Esse é o prédio do sindicato dos hotéis e restaurantes da Baixada Santista e do Vale do Ribeira. É aqui que eu vou fazer o curso de cozinheiro básico, ministrado pelo chefe Cristian. Então eu vou esperar a liberação para poder subir e hoje é o primeiro dia e aí eu vou mostrar tudo o que a gente vai fazer lá em cima. Tá? Vamos lá. Vou dobrar um pouquinho lá. Tem um... Tem uma hora aí? Tem. É que é o mais difícil isso aí porque se estragar esse começo já dá errado o resto. Isso aí é um pouco mais difícil. É, já tem experiência. Tem que ficar um creminho, né? Bem diluído, né? Aqui tem uma manteiga e uma farinha. Quase integrada. E aí tem que ficar um pouco mais do que o fogão porque tu fogão pode virar aqui e já queimar um rufo. Até, parinha, muito rápido. E aí nesse ponto é o rufo? O rufo está se formando. Sim. Vai cozinhar um pouquinho e já é o rufo. Aqui é uma mistura, né? Quando já cozinhou a farinha, já virou rufo. Ah, tá. Aí já está começando a cozinhar, né? Ah, sim. Já estamos... Começamos a falar aqui no rufo. Sim. Não tem esse cocimento da farinha. Não se pode chamar de rufo, tá? Agora aqui... Aqui, paciente. Está cozinhando meu rufo. Quanto melhor começar daqui, o resultado vai ser muito mais limpo, mais sabroso, mais homogêneo. E o fogão é baixo ou médio, certo? O fogão é baixo. Não pode ser muito grande. Começa de baixo. Tá, super. Depois, quando já pegar este cimento, aí eu posso ir... Sim. Tem um aroma também. Tem um aroma. Já está sentindo, mas já está começando a cozinhar a farinha. Sim. Não deixa queimar e bater. Agora o que eu vou fazer? Vou começar a colocar. Um pouquinho. Um pouquinho. Para ir incorporando, né? Incorporando, para que o rufo comece a aplicar com textura de molho. Sim. E já acrescentou que precisar para fazer molho. Sim. E já acrescentou que precisar para fazer molho. Sim. E já acrescentou que precisar para fazer molho. E aí E aí E aí E aí E aí Na verdade, você pode colocar a cebola, os cravos da Índia, o louro e depois tirar, mas você vai ter que cazar uma coisinha com outra coisinha. É simplesmente um garni, uma guarnição aromática. Cebola, coloca folhas para aromatizar e você já tira, em lugar de estar caçando. Mas eu vou começar a colocar os aromas, né? A cebola, a moscada, eu adoro a moscada. Adilhe-se. Para ter uns pontinhos aí, mas paciência. Eu gosto. Sim, mesmo. Ainda não coloquei sal, principalmente no reino. Por que? Vou acrescentar queijo aqui, né? Queijo tem um saldadinho, um arom, um sabor fino, tá? Já está começando a ter a textura de molho bechamel. Quando vou finalizar esse molho, vou abaixar a temperatura, e com 70 graus mais ou menos, e vou acrescentar as gemas rapidamente para mexer, para evitar que se faça um melete dentro do molho, né? Então, tem que abaixar a temperatura, mexer rapidinho, enfio e vai integrar, vai dar uma cremosidade e vai dar um molho. E não vai ficar aqueles grumos de ovo, né? Fio de ovo. Espirando um molho para depois finalizar, primeiro finalizando os pratos. Então... Primeiro a gente vai pegar a comenta que o chefe salteou, e aí a gente vai fazer um óleo dela, que vai extrair toda a picasse, todo o sabor dela. Vou colocar um pouquinho em pé, e completar com óleo. Óleo comum. Óleo comum, isso. A gente vai bater bem. A gente vai dar uma peneirada para tirar toda a sementinha, tudo... A casquinha. A pimenta biquinho, eu não acho muito gostosa. É gostoso, né? O cheirinho silvestre, né? Vocês não provaram a pimenta que o chefe leva lá para o restaurante? Que o nome é... Que do de moço? Não. Aí tem mais forte que do de moço. Aí tá lá do diabo, como é que é? Não, também não. É uma... chama a ria marido. Nossa. É uma pimenta peruana. Ah, é? Ah, imagina. Essa bem forte. Nossa. Aqui vai o marido. Aqui vai o marido. Não, isso não tem. Ah, aqui vai o marido. Essa é... Essa é... Olha que decímica. Que delícia, né? Aí aqui eu vou colocar a nossa folhinha, e vai de novo no liquidificador. Agora a gente vai fazer a maionese mesmo. Vou colocar dois ovos, um pouquinho de suco de limão, mostarda, pode ser mostarda de umas duas bilheres, eu não faço muito com medida, porque já estou prática com a minha cabeça de fazer na hora. Um pouquinho de sal, e um pouquinho de fermentos aí, só para não deixar faltar. Aí nesse começo, é sempre bom deixar com uma tampinha assim, porque vai fazendo de sujeira. Só para emocionar bem o óleo com o ovo. Não vai acrescentar mais óleo. Não, eu vou começar a acrescentar mais óleo, você entendeu? Aí a gente só bate um pouco, para ensinar todos os ingredientes, e vou ensinar no óleo com ovo. Cuidado que a gente já precisa. Aí você vai ensinar no óleo em fio, tá vendo? Só a folhinha. Óleo em fio. Isso. Tá vendo o controle de cabelhão dos outros? É mais pesado mais, né? Aí eu vou ensinar no óleo em fio, tá vendo? E no caso da salmonella, com dois ovos crus? O quê? Salmonella. Não vai porque vai limão. O limão ali é um aço que já ajuda a cozinhar o ovo. Ah, tá. Mas também é bom não arriscar, porque sempre dá para o preço e tudo mais. Bem de lado. É. É porque a gente não consegue saber quando o ovo tem ou não sabonela, né? Tá vendo como o som duro de cabelo já? Já. Já melhorou, né? Eu consigo dar mais um tom duro assim, devagarinho. Vou mexendo assim e vou desligar, pessoal. Tem muito cuidado quando bater na hélice. Vai ficar mais quente. Aí como ela está um pouquinho quente aqui, aí eu vou levar para a geladeira e ela vai ficar bem fininha. Nossa, que bonita demais, né? Dá só uns dinheiros que não deu para mim pegar aquela hora. Obrigado. Esse aqui é o alho confitado. É o alho bem quente, depois bem morninho e deixa por 30 minutos, né? Sim. Exatamente, é. No fogo baixo vai até ficar um pouquinho dourado, né? Você vai precisar pintar mole. A gente ficando um pouquinho mole, já tá ótimo. Aí você bate só um pouquinho desse óleo e o óleo você vai fazer outro. Ah, tá. O italiano gosta muito do vinho, gosta muito da cerveja do vinho, tá? Arbório, carna, arbórico, né? Vamos pensar como vamos fazer com risoto, né? A gente quer um risoto limpo, com uma cor bonita. Então, de novo, fechamos o sistema de cerveja. Se não vai ficar só amolecer, né? Vamos caramelizar, né? Vamos na refogada de lebre, né? Vamos cristalizar, né? Vamos lá. Pra ter que ficar transparente. Alguém vai ser fritura aqui? Vamos dar o trabalho, de fritar a batata doce roxa. Fica atento porque tem umas mais grossas que outras, para que todos fiquem trocando. Já fica aqui do lado, tá ligado. Vem aí, acho que tem que entrar sempre com 40 grados de temperatura. Agora, o vinho, para trabalhar com a cozinha, sempre seco. Tá? Nunca todo se suave. Sant'Amer. Tá? Vamos colocar vinho para que cobre. Tem um pouquinho aqui a esta bola. Más. Más valente. Vamos. Vamos experimentar, pode ficar tranquilo. Agora, como se libera o amido do arroz, para que fique cremoso? Primeiro, ele tem que chegar a temperatura alta, ferver, fergura, e aí começar a mexer para activar o amido. Não adianta começar a mexer agora, quando não ferveu. Ele fica mexendo e mexendo porque não vai chegar a temperatura. Tem que deixar que o líquido, o cabo, chegue a ferver junto com o arroz e depois trabalhar ele. Tem que trabalhar ele, tá? Tem outra coisa aqui para entender. O arroz com o risoto. Não leva crema de crema de crema. Não leva crema de crema. Leva pouco de parmesão. Só para dar um sabor a mais. Não é um arroz com crema. E manteiga sempre congelada, tá? Tem que ter um choque térmico da manteiga. Não a manteiga a temperatura ambiente e margarina. Manteiga, tá? Tu vai chegar ao ponto do arroz com o risoto. Daí, coloque o quente. Mistura e, por final, para dar o brilho e mais cremosidade e a manteiga congelada. Vamos deixar ele, que volta a temer. Para cuidar, eu vou deixar um pouquinho. Cocimento. Reserva, porciona. Começando. Que vai servir 3 a 7 dias, dependendo. Que vai almoçar. E como tu almacenes, o estoio. Se pode, emagrecer. Markiá. A curcumina, que é a propriedade da cúrcuma, é um excelente antioxidante para a pele, para ficar jovem, para o metabolismo absorver todas as minerais e vitaminas. A curcumina, o maíz. Os lembram de todos morroneados, não é? Para dar uma forma mais bacana e um sabor. Show de gola. Morroneo. Morroneo. M-O-R-R-E-N-O. Morroneo. Pimento morrão. Nessa hora que a gente põe os médicos, a pera, qualquer coisa que a gente quiser, quando estiver pronto? Dependendo, né? Eu tenho isso pronto. Eu comi um com pera e corgonzola. Isso é no final. Até no final. Se tu colocar a corgonzola no início e a pera no início, o que vai acontecer? Ah tá. Calma, nesse momento que coloca? Já está quase no restaurante? Sim, sim, sim. Qualquer coisa que eu quero colocar aí nessa hora que está quase? Não, porque por exemplo, tu pode começar o alho porro. O risoto de alho porro com um pouco menos. Tu vai colocar o alho porro agora, esse pouco menos agora? Ah, tá. Não, vai colocar antes. Vai saltear. E a pupunha? A pupunha é um pouco mais duro. A pupunha das horas. Assim? Sim. Espera, você quer cocer a pupunha ou ficar com ela bem crocante? Eu quero pôr no início. Eu acho que a pupunha é bacana e bem crocante. É. Mas que se junte com os outros. Vai no finalzinho, né? No final. Eu prefiro no final, particularmente. É gosto, né? Porque a pupunha é bacana e crocante, né? Para muito cocida, moalenga. Quando vai colocar os cogumelos, por exemplo, vai saltear antes? Sim. E aí que começa o final, ó. Acredente. Por exemplo, vai saltear primeiro os cogumelos e depois coloca com a base de risoto que está precocida, né? E aí vai finalizar. Para fazer o que estou fazendo... isso. Qual settings? Olá. Ele já está com a textura do risoto, não é o parmesão que vai dar a textura, não é o queijo que dá a cremosidade. Eu consigo fazer um risoto sem queijo, sem manteiga, vegano, cremoso com o parmesão. É o amigo, né? Com a cremosidade. Aí o cupunha entraria nessa hora, né, chefe? Melhor. Porque aí fica inteirinho, né? Fica cocida, crocante, né? Tem que respeitar o... Por exemplo, a ervilha. Eu não coloquei no início, não é só coloco no início. Perde o verde dela, bonita, fica uma papa, fica marilona. Sim. Coloco no final. Então o cupunha também é assim. Cada ingrediente tem um tempo de cocimento, tem que respeitar, né? E eu só coloco na panela. E aqui a pera também é nessa hora, a pera também fica inteirinha. Sim, porque é um purê de pera. Sim. Tá. Pronto, quenzinho. E... Para que seja manteiga, aqui. Sabe com a crema. Fazer uma certa cremosidade, mais saborosa e grilha, né? E sabor também, né? Mas... Não é muita manteiga que se coloque, só... Não é muita crema. Não é muita coisa. Não é muita. Vou colocar em uma. Quero colocar 15, 15 gramos, 20 gramos por frato. Degoo e no risoto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Tá bonito. Gente, doutorado. A gente corta. Aí eu vou mandar pra vocês. Aí é um fato bem simples. Cordon bre com molho bornei, guardadas rústicas. E assim ficou pronto. 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 Tá bem bonito. Bom apetite, senhores. Não copiem. Tente doce fora da caixinha tá? Tem prato sempre. Agora eu vou degustar a produção da alva. Dentro dele é queijo e presunto. Então, pessoal, é isso. Eu estou fazendo esse curso, que eu fui agraciada com essa vada, com o chefe peruano. E eu estou muito feliz. Então, esse vídeo foi só para mostrar como é que a gente faz as aulinhas dentro desse curso. No Sindicato dos Hotéis e Restaurantes da Baixada Santista e do Vale do Paraíba. Eu ia tentar gravar todos os nossos movimentos, o curso inteiro, mas não vai ser possível fazer todo o curso para mostrar para vocês. Mas fica esse gostinho para você que gosta de culinária, para você ver como é que funciona um curso de culinária, né? Um bom curso de culinária, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se cuidem, fiquem em paz e até a próxima. Um bom curso de culinária. E aí 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 E aí